Nesta quarta em Tieta A partir de hoje, a única pessoa que pode receber carta de Tieta com cheque Sou eu Escreve pra Tieta Elisa, por favor Não, já disse que não tem coragem, que abuso demais O jeito é eu bancar com chiqueira, né Jair? A carta pra Tieta E fala pro pessoal lá do Esplanada pra expedir bem rápido Que essa é daquelas Tieta Nesta quarta, três e meia da tarde Viva!